Então começando mais um vídeo de Sensei Awakening, nesse vídeo a gente vai ver as notas de atualização e também as enquetes do canal que eu fiz aí da semana passada, né, de terça passada até hoje. Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo canal do Né, e bora, vamos conferir aqui as notas de atualização. Então, ontem eu não disse que eu trouxe o vídeo do Osnero, né, o Neiros, é o Neiros, e se você não viu, cara, cola nos caras, ó, que lindo que ontem eu abri uma enquete falando aí sobre o hype dele, ou da Pandora no final do vídeo. Então bora lá, Artemis, então, vai ser a banner desta semana, ela não se juntará a pontificações, Artemis dispensa comentários, uma das melhores personagens do jogo, com as builds mais insuportáveis, mais ofensivas hoje no game. Então, é isso, né, o lance que não vai ter treinamento, o lance que temos o Neiros com restituição, não sabemos o potencial do Neiros em gameplay, mas, estão ligados, se vocês quiserem saber mais sobre Artemis, dá uma colada aí no YouTube, pesquisar Artemis gameplay, que vai ter mais de 10 vídeos falando sobre ela, inclusive review, né, análise dela, e também vamos ter várias formações, buildinhas dela, que inclusive saiu uma ontem, né, buildinha de tapinha controle. Mais uma daquelas formações exóticas, pra ver se eu consigo vencer, usando aí dois, classe B e um A, é, então dá uma colada lá, se você gosta de ver esses tipos de PVP aí, bem... Isso aqui, acho que nem é off-meta, né, é... Abaixo do off-meta, o que que seria abaixo do off-meta? Comentei qual que seria a palavra, que agora tô sem inspiração. Continuando, teremos o Cavaleiro Fantasma, eu não entendi, não me lembro de ter lido isso alguma vez, esse Cavaleiro Fantasma, mas será, talvez, um evento, né, que vai durar quatro dias, de quarta-feira até sábado, dia 24? É, até... é... até domingo. 20, ó, 25... é, até domingo, então até domingo teremos aí esse... Não, até... é menos um dia, né, que a gente tem que contar aqui, então vai ser dia 24, isso mesmo, então até domingo. Não me lembro que evento que será esse, mas é isso, né? Teremos também amanhã, quando eu fazer o vídeo de atualização, eu vou ver se eu procuro, que já vai estar amanhã, né? Teremos o Medalha do Santo, 29, então, essa Medalha do Santo, não dá pra saber quem que é, pode vir Artemis, é ruiva, né, que ela está lá no chinês, como medalha do lutador, nem lembro a última vez que veio a medalha do lutador, com skin SS, normalmente vem na skin Flip, né, que é mais cara ainda, normalmente, mas nós temos pendente a skin do Xion e do Doku Contra, né, é, eles já tem um mês que eles anunciaram o banner aqui, do, da Collab, mas eles até hoje não lançaram ainda as skins, então pode ser as skins deles, talvez eles não me importam os eventos do Contra para o Global, igual fizeram com a June e com o Shiryu, do, esse Drifter, Speed Drifter, né, da Collab, porque tinha vários eventos temáticos, lá teve, acho que, uns três eventos temáticos, do Speed Drifter lá no chinês, mas no Global só havia as skins, então, é isso, vocês vão falar quais skins que vai vir aqui também, é, pra minha surpresa, já chegou aí o Despertar do Cano, tá, eu tenho dois vídeos do Cano, eu vou deixar nos cards também, eu tenho a minha análise do Cano, jogando com ele, explicando ele, por que que mudou a prioridade de skills, e também tem o que eu postei domingo, né, ele no Duelos Galácticos, e assim, eu encontrei quatro gameplays dele, e ó, já, já não sei, acho que já vai ficar, já vai virar meta, já vai virar meta, tá, então, se vocês quiserem ver esse vídeo, não viram, dá uma colada nos cards, junto com os outros dois aí também, caso vocês queiram ver, é, então é isso, nada, e faça login para obter recompensas, vamos ver quais são as recompensas que eles vão dar, mas provavelmente aqueles de abre três baús, e tal, eu acredito que vai ser, mas não veio o Segredo de Pami, que é o que a gente raipa, mas eu já acostumei, eles não estão colocando, então eu nem crio expectativa, que vai ter Segredo de Pami, vai ser peitinho aí, durante o primeiro mês, e assim o Chumbino, vai entrar na Poeira Divina, para quem não está juntando Poeira Divina para o próximo CR, né, e deve ser anunciado, cara, o próximo CR, deve ser, do mês que vem, o SS, né, então é isso, então já fica só a dica aí, vamos lá, aqui no, nos outros eventos, teremos Madrioshka, que é aquelas, aqueles bonequinhos, né, que a gente tem cinco missões extras, que dão umas recompensas relativamente interessantes, alguma coisa caçada, né, que a gente já tem aí nos eventos, desde sempre, com recompensas bem pai, que podia melhorar, temos aí o desejo de renascimento, que é a do criação de Cosmo, e eles fizeram uma coisa aqui, que eu já questionei, umas duas vezes aqui em vídeos, que é, fácil, para que possamos encontrar o mais recente pano, sem ter de rolar todo caminho para a direita, no pavilhão de tesouro, que você fica assim, com o dedo, 35 minutos do seu dia, para chegar até o final, e aí eles falaram que já estão desenvolvendo, um novo layout para isso, tá, e, eles estão falando aqui, atualmente, ao vivo, deve ser o ao vivo, estão fazendo atualmente, e a qualquer momento, podemos, é, ter essa mudança do layout aí também, então vai ser uma mudança de layout, muito bem vinda, e, agora, é isso, tem que otimizar o layout também, ele tem muita coisa para otimizar, para falar a verdade, não no quesito layout, mas, não vou ficar falando agora, porque, é uma coisa, que eu poderia falar vários exemplos, mas, incomoda bastante, essa parte aí, uma das coisas, né, de layout, incomoda bastante, você ficar muito tempo procurando, personagem, tem aqui na aba, crescimento, carta repetida também, isso me incomoda, poderia ter uma opção, de cancelar duplicatas, e, ficar somente, a cópia, de level mais alto, né, quando você chega aqui no ar, aí você vê um tanto, assim, ó, aí é muito chato, eu gostaria de cancelar isso, mas, enfim, eu não vou ficar falando sobre o que poderia mandar o layout, nesse vídeo não, beleza? Então é isso, agora nós vamos para as enquetes, do canal, mas antes, não esqueça de deixar aquela moral, pô, like, inscrição, ajuda o Lenzinho aí, gente, dá aquela moralzinha aí, pra gente, e, bora, aqui, não é esse, é esse aqui, primeiro eu fiz uma só, pra ir se encontrar aí, quem que vocês gostariam, que fosse a protagonista, tipo assim, se lançassem um novo Lost Canvas Reboot, quem que vocês gostariam que fosse o protagonista, quem que vocês gostariam de conhecer mais o background, e, a galera, eu acho que não curti muito o tema não, hein, não sei, mas eles iriam preferir o, a Yuzu Hiha, né, com o background lá, de Jamiel e tal, eu acho que o background dela, com certeza, não temos, né, só temos o Sancho, uma protagonista feminina, e é ruim ainda, o anime, então, acho que seria legal a exploração da Yuzu Hiha, e eu fiquei chocado aqui, com o Yato, né, o Yato, que é um personagem assim, que tem um background, muito defasado, né, mas ele tem uma interação no anime, muito boa, com o tema, eu gosto demais, da interação do Yato, com o tema, comparado aos 5 Bronze Boys, que é muito clichê, óbvio, o Yato, e o tema, que desenvolve os diálogos, de rivalidade, de amigos, muito bom, e eu gostaria de ver aí também o Yato, né, a gente já vê, ele já tá como Cavaleiro de Bronze, e começa a ficar com invejinha lá, do Yato, do tema, ele, sei lá, também ficar com invejinha da Sasha, gostaria de ver o lado do Yato também. Indo aqui pra próxima enquete, eu fiz uma pesquisa, pra conferir aí, quantos CRs, tem muitos jogadores que já fecharam todos os CRs, ou falta um, tem muitos jogadores que falta muito CR ainda, e a gente vê assim, que praticamente metade dos jogadores, faltam mais de 7 CR, a gente sabe que o jogo tem muito CR, então, é uma coisa bem morosa mesmo, e o que que eu posso falar pra vocês aqui, é, somente 10% tem todos os CRs, ou praticamente todos, né, e aqui ó, falta 1 a 3, 25%, então, 1 terço, a gente pode falar que tem todos os CRs, se falta só 3, normalmente, esses 3, os últimos, né, os últimos que são os mais difíceis de pegar, e eu acredito também, que muitos devem ser, tipo, os dois últimos, então, falta 1, 2 CRs, deve ser o último, e o penúltimo, então, a maioria dos jogadores, quer dizer, um terço dos jogadores, tem aí, quase todos os CRs, ou todos os CRs aí no game, beleza? E agora, a enquete que eu fiz ontem, é, essa enquete ainda aqui, já começando aí, as votações, você pode participar também, se você entrar no canal aqui, no meu canal, e na aba comunidade, você consegue participar, das enquete, a última enquete é, depois do lançamento do Oneiros, né, eu vou falar os Neiros, várias vezes na minha vida, mas é Oneiros, qual que é os Neiros? O que que tem os Neiros? É, a galera ficou abalada aí, com o lançamento do Oneiros, para pegar Pandora, então, eu coloquei aqui, prefiro o DPS Oneiros, mais de um terço, preferiu aí, que vai querer investir, pode até pegar Pandora, para mais investir, vai investir aí, no Oneiros, 12% ainda, preferiu, a versatilidade, né, da Pandora, que eu particularmente, eu acho a Pandora, muito mais interessante, eu gosto mais do Suport, o Suport oferece, muito mais estratégia, DPS, nós escolhemos normalmente, 22%, então, é fato, substituir o Oneiros, para o Sukiô, o Oneiros, para o Anatos, né, e, vocês entenderam, o Oneiros, para o Orfeu, agora, substituir a Pandora, cara, como você substituir a Pandora, cara, então, tá vendo como ela, é muito mais individual, em estratégia, por isso, eu acho que, eu sou mais da Pandora, eu entraria, nesse daqui, se fosse para escolher, um dos dois, mas, eu sei, eu sei, que a maioria de vocês, gosta de DPS, eu sei, que para vocês, dos 12 Cavaleiros de Ouro, 10, teria que ser atacante, né, um Supost, que é o Mu, e um Controle, que é o Camus, o resto, teria que ser atacante, não existiria, mais nenhuma estratégia, no game, além de só, botar bonequinho, para atacar, mas, é isso, e, vamos para o próximo aqui, vou pegar os dois, investir nos dois, são a galera aí, que tem recursos, também é um terço, é a galera aí, que está, eu estou coletando recursos, ainda, já que quem viu, meu vídeo, deve ter, um 545 sabe, que eu zerei de livro, mas eu deveria ter, dois livros lá no mercado, né, porque, não, acho que eu deveria ter, um livro no mercado, porque tem que ficar trocando, é, mas eu vou investir nos dois, mas o meu Neiros, eu não sei, ele não vai, provavelmente, ele não vai, gastar mais que 50 livros, né, porque eu vou gastar, 12 livros, menos 2 na Pandora, então, eu vou gastar 10 livros, na Pandora, deixar ela full 3, mas, isso já era previsível, por causa, de eu ter gastado, aquele tanto de livro, no Death Terus, é, e ainda, a galera que não, talvez, possa se equipar, os dois, é, tá sem gema, tá com a conta flopadinha, defasada, 14% e 13%, não quer nenhum dos dois, né, aí, terei que saber, pode ter vários motivos, como querer pegar algum outro personagem, como o Sukiyo, por exemplo, pegar, sei lá, uma Sasha, e, enfim, né, economizar gemas também, talvez, pode ter encontrado alguns aqui, então, é isso, galera, esse aí, foram as notas de atualização, e o resultado das enquetes, a gente pode ver que, muitos jogadores, estão hypados aí, com o Oneiros, e comenta aí, né, se você não participou da enquete, o que que você achou dessas enquetes, do protagonista, qual que você gostaria, do Lost Canvas, se ele tem um dos outros dois, Oneiros, ou Pandora, e o porquê, que você tem preferência, mais por um do que por outro, já falei aqui, porque que eu acho Pandora, mais interessante também, e os CRs, né, velho, CRs, o que que tem pra comentar, sobre CRs, só comentar mesmo, porque comentar, tá ligado, ajuda o vídeo, e por isso, eu vou ficando por aqui, e nos vemos no próximo vídeo, valeu, e fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho